Olá pessoal, este é o canal Fenix Trânsito, sejam todos muito bem-vindos. Multa por dirigir com pneu careca Ao comprar um carro, é essencial que você tenha em mente toda a manutenção que terá que realizar nele. Um grande erro de todos que possuem carro, é realizar revisão apenas antes de fazer uma viagem. Um carro sem manutenção poderá acarretar danos irreversíveis a sua vida e a vida de outras pessoas, pois poderá causar acidentes fatais. Além disso, não realizar manutenções básicas do carro acarretam em multas e podem afetar o meio ambiente. Pneus carecas, lâmpadas queimadas e até para-brisa estragado, são infrações de trânsito bem comuns, mas que muitos não acham importantes. Afinal, quem acha que irá levar uma multa por dirigir com pneu careca? Música Os agentes de trânsito e policiais são orientados a mudar em caso de verificarem esses problemas e mudar quem estiver com pneus fora de condições de uso. Música Por isso, que tal saber mais sobre essa infração e trocar os pneus? Você verá que é um valor suficiente para fazer com que você se arrependa de trafegar com pneus nessas condições. Música A maioria das pessoas não sabem quais são as condições normais de um pneu, aquela que não irá lhe gerar problemas e nem multas. Música Para um pneu não ser considerado careca, ele deve estar com os sucos e a altura dos frisos na banda de rodagem, não inferiores a 1,6 milímetro. Caso esteja com menos do que isto, a aderência com o asfalto irá diminuir significativamente, deixando o carro bem estável, levando-o até a derrapagens e causando até mesmo graves acidentes. Música A multa para motoristas com veículos com pneus carecas é de 195 reais e 23 centavos, mais 5 pontos na CNH. Por isso, é extremamente importante realizar manutenções constantes no seu carro, trocando ferramentas, atualizando e verificando o estado de todos os acessórios que possam influenciar diretamente no funcionamento perfeito do carro. Música Tem todo o material didático pedagógico em vídeos, inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN. Acesse o canal Fênix Trânsito, educação e segurança para o trânsito. Música